Confessa que era isso que você queria, novinha Tava aguardando o dele sair pra você comprar o melhor short, né? Tava aguardando o set do Léo LG sair pra você comprar aquele short, né? Nos dias é da tropa dos macetadores de xeraca Já vem da sede porque o nosso lindo só quer ver É o LG que vai mandar bem safadinho pra ela Pra ser fardinha de BH que gosta de dançar no peça É hoje que o carro bicho vai virar motel Faço essas danadas com esse céu Clama na pegada porque eu sou cruel Já me apelidaram de picar de mel De picar de mel É hoje que o carro bicho vai virar motel O bicho vai virar motel Faço essas danadas conheci o céu Toma na pegada porque eu sou cruel Ó comigo como é que ela vem Mudando a name Me mama na banha e no carro também Ó como é que ela tá Toda excitada Te como e te deixo no portão de conta Como é que ela tá Escabelada O Léo LG que te deixa molhada Ó como é que ela vem Emocionada falando pra todas que a minha namorada Se tão rondando tem que seguir Não, eu segui Se os caras tentar bota pra fuder embaixo Vai, vou botar pra F então É, bagulha a nossa paz aqui em cima, parceiro Vem a melhor forma aí Tô ignorante na cintura Tô ignorante na cintura O menor é o desejo delas Essa minha vida é uma aventura Tô de carro bicho na favela Mas eu não posso dar mancada e nem vou errar Eu tô curtindo o momento dessa relação Meu coração tá dividido e eu não sei amar Mas tô amando esse perigo E dá de ladrão Que eu vou passar lá na via Vou fazer um 10 com ela Que a noite tá me esperando Vai pro baile de favela Eu vou passar Vou fazer um 10 com ela Que a noite tá me esperando Vai pro baile de favela Vai pro baile de favela É o Natan Bagulha fica doido, porra Tô ignorante na cintura O menor é o desejo delas Essa minha vida é uma aventura Tô de carro bicho na favela Mentiras atrás de mentiras Resultado de um amor falso E o pior que eu não sabia Que eu ia ficar assim tão macurrado Será que ela sentia O mesmo amor que eu sentia no passado Só foi uma covardia por essa menina Fui enganado Faz de conta que eu não te conheço Mas não quero contato, não vou até Você que deixou o nosso amor morrer Você que deixou o nosso amor morrer E a putaria é muito a te esquecer De conta que eu não te conheço Não quero contato, não vou até Você que deixou o nosso amor morrer E a putaria é muito a te esquecer De conta que eu não te conheço Não quero contato, não vou até Você que deixou o nosso amor morrer E a putaria é muito a te esquecer De conta que eu não te conheço Mas não sou eu não mais De conta que eu não te conheço 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 E o pior que eu não sabia E o pior que eu não sabia Que eu ia ficar assim Toma burrada Será que ela sentia O mesmo amor que eu sentia No passado Só foi uma covardia Por essa menina Fui enganado Faz de conta que eu não te conheço Mas não quero contato, não vou até Você que deixou o nosso amor morrer E a putaria é muito a te esquecer De conta que eu não te conheço De conta que eu não te conheço De conta que eu não te conheço Não quero contato, não vou até Você que deixou o nosso amor morrer E a putaria é muito a te esquecer Amém